A Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, Semmurbe, alerta proprietários de terrenos baldios para a realização, a promoção da limpeza. E isso deve evitar incêndios, queimadas. Esse assunto para Fátima Helena. Bom dia, Fátima. Bom dia, Diógenes. É isso mesmo. Com essa mudança agora climática, as altas temperaturas, a baixa umidade, então é uma preocupação da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo daqui da capital, esses cuidados com esses terrenos baldios. Muitos proprietários acabam abandonando, o lixo se acumulando, folhas, e isso é bem propício para que se desencadeie um incêndio. A fiscalização ambiental está em cima desses proprietários. Ela já notificou cerca de 400 pessoas, 400 proprietários de terrenos baldios, para promover essa limpeza. A Semmurbe também está participando de um projeto junto com o Corpo de Bombeiros, que é o Abrace Meio Ambiente. Ele foi lançado no dia 1º de setembro e desde que esse projeto foi lançado, só nos primeiros dias desse projeto já foram notificadas 30 ocorrências de incêndios em terrenos baldios. E a grande quantidade tem se concentrado na Zona Norte de Natal. Então, esses 27 proprietários, nessas 30 ocorrências, eles foram autuados para responder por esse crime ambiental. E, olha, a multa é um pouquinho pesada, viu? As pessoas têm que ter cuidado. Elas variam de R$ 2.092,53 até R$ 8.052. Então, assim, é bom que as pessoas tomem cuidado. É uma multa salgada, hein? É uma multa salgada, né? As pessoas têm que tomar cuidado aí, promover essa limpeza desses terrenos. E outra coisa, as pessoas também podem denunciar esses terrenos com descaso, né? Pode ser pelo telefone 3616-9829. Vou repetir. 3616-9829, telefone da Ouvidoria da Semmurbe. E também essa denúncia pode ser feita por e-mail, ouvidoria.semurbe.natal.rn.gov.br Ouvidoria.semurbe.natal.rn.gov.br Fátima, esse alerta da Semmurbe é importante? Não só para a questão das queimadas, o risco de incêndios, mas a limpeza é importante para a gente combater, por exemplo, o mosquito da dende. Exatamente. Que é vetor de várias doenças, né? Não só a dengue, mas tem zika, chikungunya, febre amarela, em alguns casos, né? Então, é importante que as pessoas mantenham os terrenos limpos, porque tem também a proliferação de animais, ratos, que podem causar doenças ao ser humano. Exatamente. E também tem, por esse acúmulo de lixo, tem muita gente que vai lá e toca fogo mesmo, né? E aí tem também essa fumaça tóxica. A gente está numa época de pandemia, onde as pessoas não podem adoecer, né? Principalmente com doenças respiratórias. Então, todos esses cuidados, eles devem ser mantidos. É isso aí. Então, está feito o alerta aí da Semmurbe. Lembrando que a multa é salgada. Vamos lembrar os valores, Fátima. É sempre bom, porque quando pesa no bolso, o camarada se conscientiza melhor. É. Ela varia de R$ 2.092,53 até R$ 8.052,00. Outro assunto de Fátima hoje é que o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura, liberou trecho da BR-101, uma saída, chegada a Natal, Fátima. Isso. O DENIT liberou na manhã de hoje, por volta das 9 horas, os veículos na marginal da BR-101, que passavam ali sobre o túnel da Avenida das Alagoas, logo após aquele Monumento dos Reis Magos, né? O Pórtico dos Reis Magos. O Pórtico dos Reis Magos, exatamente ali no sentido Parnamirim Natal. Então, com a consequência dessa liberação, então haverá mudanças ali no fluxo da marginal para a realização daquele retorno ali no viaduto de Neópolis, né? Aqui estamos mostrando imagens agora, nesse momento, do trecho aí que foi liberado. Pronto. Para poder acessar a marginal e fazer o retorno do viaduto de Neópolis, os veículos deverão utilizar o novo acesso, implantado antes daquele Pórtico dos Reis Magos, mantendo-se na faixa de rolamento esquerda. Já os veículos que saem da Avenida das Alagoas, para acessar a marginal da BR, deverão se manter na faixa de rolamento da direita, né? Segundo ali as determinações do DENIT. O acesso das faixas principais para a marginal, que existia antes do viaduto de Neópolis, será fechado de forma definitiva. E, no caso dos veículos de transporte público municipais, intermunicipais, esses deverão permanecer na via marginal da BR-101, para poder acessar as paradas de ônibus que foram implantadas ali naquele local. Que bom, que bacana, né? Se for para melhorar o trânsito, o tráfego, a segurança dos motoristas, toda obra é bem-vinda, viu, Fátima Helena? Com certeza, não dificultando, né, para o motorista, nem pedestre ali, está tudo tranquilo. Pois é, as imagens que trouxemos hoje são do Ricardo Júnior, da equipe do Portal No Minuto, ele esteve no local por volta das nove da manhã. Obrigado, Fátima, até amanhã. Até amanhã.